Suplementação de qualidade é na Max Titanium Suplementos. Utilize o cupom SM e tem aquele desconto especial. Link na descrição. Tarek, sua concepção? Qual a probabilidade de Ramondino vencer Sebum no Olimpia? Tarek, o Ramon tem mente de campeão ou só shape? O número reduzido de atletas no Arnos deixa a competição um pouco mais dramática, com mais comparações entre atletas. Olimpia, pensa em reduzir o número de praticantes? Tarek, tem alguma forma de ficar mais transparente o julgamento dos árbitros? Tarek, árbitro do Mr. Olimpia, ele respondeu sobre e fez observações. Se você quer assistir esse podcast completo, o link está na descrição. Alisson Gomes, Tarek, sua concepção? Qual a probabilidade de Ramondino vencer Sebum no Olimpia? O Ramondino tem uma probabilidade, especulação isso, mais de 40% a ganhar do Sebum se ele realmente melhorar algumas poses. Essa é uma especulação, né? Mas, Chris Bumstead sofreu contusões nas costas e no bíceps. O condicionamento dele em 2023 não estava tão bom quanto em 2022. Então, o corpo pode estar demonstrando uma descendência. E o Ramon só na ascendência. E o Ramon está na ascendência. O Ramon precisa melhorar as poses e continuar essa consistência. Então, um está numa descendência e o outro está numa ascendência. Precisa ver o dia que cada um se apresenta no palco. Se for um dia feliz, aonde Ramondino posa muito bem com a condição dele que é indiscutível, ok. É, mas a gente estava falando da consistência do condicionamento do Sebum durante todos esses anos. Em 2023 ele falhou nisso. Ele não estava tão condicionado. É, o Ramon encostou. Entendeu? O Ramon pode... O Ramon só melhora, né? É, mas pode acontecer do Ramon não estar bem condicionado no campeonato. Isso faz parte do fisiculturismo. Mas ele está em ascendência. Foi próximo. E o Ramon é... Sabe, às vezes as pessoas veem o Ramon como esse grande ídolo. Se você vê o Ramon treinando, a determinação dele, a disciplina dele, ele é realmente um garoto especial. Tarek, o Ramon tem mente de campeão? Ou só shape? O Ramon tem shape... Esse é o Charles Molina. O Ramon tem shape de campeão, tem mente de campeão. Só falta... O título. O título, mas também só falta... O Mundial. Ele entender que ele tem que combater o Chris Bumstead. Isso não é um jogo na qual você está lá para criar uma amizade com o cara que você quer ganhar. O Ramon tem que visualizar o Chris Bumstead como inimigo dele, mostrar uma agressividade de que ele é o campeão, ganhar nas poses, ganhar na convicção e ganhar no físico. Mente de campeão ele tem, físico de campeão ele tem. Agora, ele é o leão? Para intimidar o outro leão? Essa é a pergunta. Boa. Está mandando bem as respostas aí, o Tec. Muito, muito boa. Tem muita coisa aqui. Como funciona... Agora, o Daniel. Como funciona a política na decisão de escolher os campeões das categorias, Open e Classic? O que isso tem influenciado? Apesar de várias vezes os brasileiros perdem, apesar de serem os melhores do mundo. Não sei se deu para entender. Estou tentando entender. Ele está meio confuso. Ele está perguntando por que os brasileiros... Ah, olha, eu recebo muito disso. O Mr. Olimpia acabou e meu primo Tiago me ligou e falou, o que está acontecendo? Isso foi roubado. O Ramon devia ter ganho. Vocês não sabem o que vocês estão fazendo, entendeu? E o meu primo, acho que nunca entrou numa academia, nunca treinou, não sabe de nenhum fisiculturista, mas já está falando que a minha decisão foi errada. Porque nós somos parciais. A gente quer que os brasileiros ganhem todos os campeonatos. Os iranianos querem que todo ganhe o campeonato. Sim, sim. Aí é o fervorismo do... O número reduzido de atletas no Arnos deixa a competição um pouco mais dramática, com mais comparações entre atletas. Olimpia, pense em reduzir o número de praticantes? Olha, a gente tem muitos atletas. E quem que é o convidado perguntando isso? Ah, perdão. Uma excelente pergunta. É, boa mesmo. Esse aqui é o J-Engenharia. J-Engenharia. Uma excelente pergunta. Uma da... Algo que está acontecendo é que nos últimos anos a gente teve muitos atletas nas prévias, categorias com até mais de 50 competidores. Mas a gente reduz isso para 10 atletas nas finais. Mas você está certo. Muitos atletas nas prévias, isso é... Tem bastante tempo, ocupa bastante tempo. Nós reduzimos agora, em vez dos 5 primeiros colocados já se qualificarem para o ano que vem, somente os 3. E agora você tem que ganhar um campeonato para entrar nas prévias. Então esse número vai diminuir. E lógico, nas finais a gente tem a oportunidade de fazer muito mais comparações. Mas a pergunta dele e o ponto dele é muito válido. Eu elogio ele por esse pensamento. Espero que tenha alguma forma de ficar mais transparente o julgamento dos árbitros. Tem um vídeo que o Chaim fala sobre o confronto do Coleman e Jay com o resultado na hora. Olha, com relação à explicação do critério, não é impossível. O Tyler, que é um dos árbitros centrais, está fazendo explicações de critério antes do que é o critério. E depois do campeonato, por que esse atleta não ganhou? Por que esse atleta ganhou? Eu faço análise, também sou árbitro, de por que esse atleta ganhou ou não ganhou nas filmagens do Prime Time Muscle. O resultado sai, o resultado sai imediatamente no site da IFPB Pro League. E todos nós árbitros estamos dispostos a explicar por que esse atleta ganhou desse. Então, a pessoa me pergunta, por que o Derek Lansford ganhou do Harry Chupan? Ele ganhou porque ele ganhou bíceps duplo de frente, ele ganhou peito lateral, ele ganhou tríceps lateral, expansão de dorsal, bíceps duplo de costas. Ele perdeu abdominal e coxa e ele perdeu a muscular favorita. Nas quartas de volta, ele mostrou um físico com equilíbrio. Não tinha nada fora de equilíbrio, o ombro não estava mais. Então, ele ganhou essas poses também. O abdômen dele não estava saindo para frente. Não estava protuso, nada. Exato, ele podia ter pousado melhor. Sim, o Harry pousou melhor que ele, mas o Derek foi campeão por esses motivos. Por que o Samson Dauda não ganhou do Harry Chupan? Pela falta de condicionamento e o dorsal dele ainda é um pouco fraco. Então, nós estamos aqui explicando exatamente o que está acontecendo logo depois do evento. O que não dá para a gente fazer é arbitrar o evento e explicar. Eu tenho que arbitrar o evento, fazer uma decisão muito precisa. Eu levanto do evento, pode colocar um microfone ali e falar o que aconteceu, a gente está disposto. Claro. Eu tenho que ir para o evento. Eu tenho que ir para o evento. Obrigado.